Carlos Sainz, motores e Audi Porsche no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, estamos prestes a entrar no final de semana do grande prêmio da Emília Romanha em Imola. E claro que nós temos algumas notícias interessantes para vocês. Lembrando que já fizemos nosso vídeo mostrando os horários, as expectativas. Então você pode dar uma conferida aqui no canal. Vamos começar hoje com a Ferrari anunciando a renovação de Carlos Sainz. O que já estava sendo especulado há alguns dias, agora foi confirmado com um contrato de dois anos. Então ele vai até a temporada 2024 com a Ferrari. Sainz falou que está muito feliz por ter renovado o contrato e que sempre disse que não é uma equipe melhor na F1 para pilotar. E após um ano ele pode confirmar que colocar esse macacão e representar a equipe é único e incomparável. Sainz também fala que a primeira temporada dele em Maranello foi sólida e construtiva com todo o grupo evoluindo junto e o resultado desse trabalho está claro até aqui. Ele se sente fortalecido pela ambição renovada e pela confiança depositada nele e agora mal pode esperar para entrar no carro para fazer o melhor pela Ferrari. Ele também fala que está pronto para alcançar os objetivos na pista e claro começando pela primeira vitória na F1. O Matias Binotto também falou afirmando que várias vezes já tem colocado na imprensa que tem a melhor dupla do grid e que então vão dar continuidade e estabilidade a esse trabalho. Em seu tempo com a equipe o Sainz já provou ter o talento que eles esperavam entregando resultados impressionantes e aproveitando ao máximo as oportunidades e que fora do carro o espanhol trabalha duro olhando para os pequenos detalhes o que ajudou na melhor e progresso de todo o grupo. Então é aquela coisa bem básica, bem padrão, que todo mundo fala quando está renovando, que está feliz, que é uma ótima equipe, a equipe fala que é um ótimo piloto, etc. Então o Carlos Sainz está na Ferrari até 2024, o que deixa o Mick Schumacher meio que na geladeira. Ele é o piloto que a gente sabe que a Ferrari está preparando, a Ferrari pegou ele para a Haas justamente para ir treinando, mas pelo menos até 2024 o Mick Schumacher não vai para a Ferrari. Diz aí a sua opinião nos comentários. Vamos agora falar de motores. Toto Wolff falou sobre a diferença entre o motor Ferrari e Mercedes em 2022, que tem sido um tanto quanto impressionante. A Ferrari no ano passado já tinha dado um salto considerável de performance, a gente tem que lembrar que em 2020 teve aquele motor horroroso, aí em 2021 voltou a ter um motor competitivo. E claro que agora em 2022 vendo a performance do carro e do motor, todo mundo está de olho na Ferrari. O Toto Wolff fala que a diferença é de cerca de 14 cavalos e que no ano passado a Ferrari estava 14 atrás e esse ano 14 à frente e que nunca antes no campeonato você viu um avanço tão grande em tão pouco tempo. Mas a Ferrari conseguiu fazer, então o Wolff fala que só pode parabenizá-los, o que é legal, significa que ele não colocou em xeque a lisura esportiva. Eu tenho falado já há algum tempo, o Mattia Binotto foi chefe de departamento de motores da Ferrari durante muitos anos, inclusive na época do Schumacher ele já estava na Ferrari, então é uma área que ele entende e entende muito. O Mattia Binotto está mexendo com aquilo que ele sabe, então não me surpreende o avanço da Ferrari nessa área em específico. Se fosse uma outra área eu até ficaria surpreso, mas em termos de motor, não, eu não fico surpreso porque além do atual chefe do departamento que já entende muito, você tem também o chefe da equipe que entende bastante de motor, então sabe o caminho das pedras para fazer um motor minimamente competitivo. Ainda falando sobre motores, a Renault afirma que seu motor está a menos de 10 cavalos de potência do melhor do grid, o que é um salto também considerável. A Alpine com seu chefe Otomar Zaffnauer fala que o trabalho foi brilhante feito na fábrica porque a Renault sempre foi aquela equipe com um motor mais fraquinho, um motor que nunca foi o mais top, até naquela época da Red Bull vencendo com o motor Renault aspirado, ele não era necessariamente o melhor motor, só que claro, naquela época a tecnologia era mais nivelada. Desde que entrou a era híbrida, a Renault tem ficado para trás e agora eles estão mais próximos dos seus rivais, o que é bom para a Alpine e bom para a competição em si também, a gente tem que deixar isso muito claro para os competidores, isso é ótimo, lembrando que a Renault não tem uma equipe cliente de motores na Fórmula 1, a única é a Alpine, que não é uma cliente, já que é a Alpine Renault, a Alpine é uma divisão da Renault de luxo, então nesse caso não caracteriza como equipe cliente, é equipe de fábrica mesmo. A Renault talvez consiga mais uma equipe aí daquelas que possam vir a entrar na Fórmula 1, como a Andretti, por exemplo, é uma possibilidade. Mas sim, é bom para eles e claro que tem uma preocupação com o motor do Alonso, que tem dado problemas, mas afinal diz que conseguiram recuperar o motor do Bahrein, mas existem problemas ainda relacionados, por exemplo, a Arábia Saudita ou até mesmo a Austrália, que eles têm que verificar no carro e no motor para ver se conseguem resolver. Mas não está tudo perdido, eles conseguem recuperar o motor, pelo menos uma parte do motor, o que é bom, vai evitar alguns gastos para a Alpine. Mas e aí, você acredita na Alpine evoluindo mais ainda ou acha que é fogo de palha, assim como eu acho que é fogo de palha? Diz aí nos comentários. E ainda continuando com a Alpine, eles fazem um alerta sobre a Porsche e Audi. Lembrando que o grupo Volkswagen anunciou que vai sim entrar na Fórmula 1, estão esperando sair o regulamento fechadinho de motores para definir efetivamente, para dar aquele anúncio. O famoso só falta anunciar, só falta assinar para estar na Fórmula 1, porque eles não querem correr o risco de falar que vão entrar e aí a Fórmula 1 dá uma desperta, muda o regulamento. E no final das contas, eles vão ter que arcar com consequências contratuais. Mas vamos lá, o que acontece aqui? Porsche e Audi devem entrar com projetos independentes, ou seja, uma não vai estar ligada à outra, com a Porsche sendo uma fornecedora de motores para a Red Bull e a Audi podendo ter o seu carro com a McLaren ou com outra equipe. E até especula-se que a Audi poderia entrar com uma equipe própria, mas aí é algo que a gente não sabe ainda, não está definido. O problema disso tudo é que há um medo das equipes entre Audi e Porsche compartilharem informações no desenvolvimento do motor, ou seja, elas juntas montarem um mesmo motor e então, com o orçamento que tem, fazer algo que fique muito acima dos rivais, porque seria o dobro de orçamento, o dobro de pesquisa, o dobro de desenvolvimento em cima de um único motor e isso seria prejudicial às demais equipes. O Lance Rossi ainda coloca também que, por exemplo, a Porsche pode pegar informações privilegiadas com a Honda, com a Red Bull Honda, porque tudo que é da Honda está passando para a Red Bull em termos de know-how e esse know-how pode também ser passado para a Porsche. E é claro que a Red Bull vai passar para a Porsche, a Red Bull não vai ser burra de ter uma fornecedora de motores só para ele e não passar os grandes dados que eles adquiriram com a Honda. É óbvio, mas a Alpine tem essa preocupação, porque poderia ferir a lisura esportiva e também a questão estrutural, né? Se a Red Bull faz lá sua Red Bull Power Trance e a Porsche se apodera disso podendo injetar mais dinheiro, você tem uma estrutura que já é muito boa, ficando ainda melhor, com toda a possibilidade de informações, etc, os rivais estão preocupados. No finalzinho da matéria, lembrando que todas as matérias estão na descrição, o Lance Rossi fala que ninguém pode simplesmente já chegar pegando uma grande fatia e tal, simplesmente porque estão estendendo o tapete, porque estão interrompendo um modelo de negócios e colocando muitos empregos em risco. Eu não entendi essa parte para ser bem sincero. Será que ele está falando que se Audi e Porsche vierem forte, a Alpine vai sair, vai ter que demitir gente? Eu não duvido porque a Renault tem esse histórico, né? Ah, não estou ganhando, sai da Fórmula 1, aí depois volta, fala que vai ganhar título em não sei quantos anos, aí não ganha, sai de novo. Então eu não duvido, mas me parece mais uma desculpa de mal perdedor do que propriamente um argumento. Agora, a parte da troca de informação, se vão ser equipes independentes ou se elas vão, por trás dos panos, trocar informações, isso sim é algo interessante e a gente vai ter que ver como é que a Fórmula 1 vai lidar com isso. Mas qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias. Um grande abraço, valeu e falou!